Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Friozinho aí? Vamos lá aqui, vamos discutir um pouquinho, na verdade, refletir um pouquinho, trouxe aqui um pouquinho de umas histórias para contar para vocês. Primeiro eu quero fazer um agradecimento especial ao Laboratório Sabin, o qual me fez o convite para estar aqui hoje falando com vocês. Bom, diante desse tema de inovação, tecnologia e propósito, eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte, por que vocês acham que ainda existe tanto desencontro nos dias de hoje? Tanto desencontro em relacionamento, tanto desencontro em trabalho, a gente tem cada vez mais tecnologia, tem cada vez mais acesso, tem cada vez mais disponibilidade. Por que falta tanto o contato inter-humano? Gostaria que vocês pensassem isso e a gente vai conduzir aqui essa linha de raciocínio. Eu sou médico, sou especialista em clínica médica, em geriatria, estuda o envelhecimento, mas também sou um pouco esquisito, gosto de empreender e empreendo na área da saúde já há algum tempo. Eu acho que cada um de vocês que está aqui já empreende ou ainda vai empreender um dia. Muitas vezes a gente empreende sem nem saber que está empreendendo. Cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, cuidar de um pequeno negócio, cuidar da sua profissão, já é muitas vezes uma forma de empreender. E aí eu quero trazer um vídeo para mostrar que a vida do empreendedor nem sempre é tão fácil quanto a gente imagina. Pode rodar para mim? E aí eu quero trazer um vídeo para mim. E aí eu quero trazer um vídeo para mim. E aí eu quero trazer um vídeo para mim. Acho que esse é o recado aí do limão, uma limonada todo dia, né? Não dá para deixar de acreditar. Bom, mas se fosse explicar de uma maneira bastante simplista, a gente enquanto pessoa se sustenta em quatro grandes pilares. A família, os amigos, o trabalho e o propósito. A família é onde a gente chega nesse mundo, onde a gente conhece os pais, os irmãos, os avós, onde a gente começa a aprender os primeiros valores que vão nortear a nossa vida e a construir o nosso caráter. E futuramente construir esse outro núcleo, quando a gente vai se casar, vai ter filhos e vai seguindo. Os amigos são aquelas pessoas especiais que a gente encontra durante a vida e que a gente vai estabelecendo esse contato. E são as pessoas extremamente importantes nos momentos felizes e muitas vezes nos momentos mais difíceis que a gente vai enfrentar. Tem uma pesquisa de Harvard que avalia preditores de longevidade, ou seja, fatores que nos fazem viver cada vez mais. E além de uma composição genética e bons hábitos, ter uma rede, um suporte social de amigos, é uma das coisas que mais vai ajudar a gente a viver bastante e viver com qualidade. E o trabalho? O trabalho é onde a gente vai passar a maior parte do tempo acordado, né? É outra boa parte a gente passa dormindo também. Mas construindo coisas que fazem sentido para a gente. E aí eu trouxe algumas palavras aqui para a gente refletir. A colaboração. Tanto se fala hoje em trabalho colaborativo, trabalho em rede. Não dá para a gente pensar trabalho hoje se não for estruturado de uma forma que a gente possa dividir e compartilhar as coisas um com o outro. Eu tenho um professor que costuma falar que não tem gente ruim, tem gente no lugar errado. Então a gente tem que reconhecer as competências de cada um e fazer com que esse trabalho em rede floresça e cresça cada vez mais. Vai fazer um ambiente mais fácil, um ambiente mais saudável. Tecnologia. Vocês são a prova disso. Estão aqui em um ambiente rico em tecnologia. A gente pode cada vez produzir mais coisas, mas tem que pensar para quem essa tecnologia vai ajudar. E será que a gente já não tem bastante tecnologia e poderia usar melhor o que a gente tem hoje? E aí conceitos como inteligência artificial, machine learning, internet das coisas. São todos aí avanços da tecnologia que vão deixar a vida cada vez mais fácil. Mas a gente precisa ter atenção que eles vão facilitar, mas não vão substituir ninguém. Inovação. Que muitas vezes a gente acha que inovação é tecnologia. E às vezes inovação é uma coisa muito mais simples e mais perto da gente. Melhoria de um processo. Entender a jornada de alguém. Escutar. Muitas vezes a gente está inovando fazendo isso. E empreendedorismo, aquela inquietação que não deixa a gente parar e correr atrás do sonho, correr atrás do que a gente acredita. E construir alguma coisa que faça sentido, tanto para quem está construindo, mas quanto para quem recebe. E por final, o propósito. O que é o tal do propósito que tanta gente fala hoje, cada um entende de um jeito, define de outro. Mas o propósito, para mim, é aquilo que faz a gente acordar cedo, sair da cama todo dia, sair energizado. E mesmo enfrentando as maiores dificuldades, você consegue acreditar e seguir em frente. Isso é ter propósito de verdade. O propósito, ele está muito alinhado com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que faz sentido. E quando a gente vai sendo fiel, sendo verdadeiro com o nosso propósito, a gente vai ao longo do tempo construindo o nosso legado. Agora, antes de começar aqui o case do Horas da Vida, eu quero mostrar uma das maiores inquietações que me levaram a construir o instituto. O meu não conformismo a situações como essa, me fez construir o case que eu vou contar na sequência para vocês. Você pode pôr play para mim? Eu espero que ele traça a gente como um gente. Que me dê atenção, que me veja como pessoa. O método não olha bem para a gente. Um pouco de atenção, né? Que o cara não tenha uma pressa absurda em te despachar. Que ele olhe pelo menos na cara da gente, né? Porque nem isso eles fazem. É verdade mesmo, ele não olha para a pessoa. Ele fica lá só escrevendo, né? E a gente não quer só médico humanizado, né? A gente quer gente, a gente quer pessoas humanizadas. O que é o Horas da Vida? O Horas da Vida é uma ONG que eu fundei há cinco anos atrás, um instituto, para viabilizar o voluntariado na saúde e diminuir os intervalos que o sistema de saúde público oferece no nosso país. E com isso, proporcionar o resgate do atendimento humanizado. Qual o problema? A gente sabe hoje que o sistema tem uma desorganização, uma falta de estrutura, um pouco de gestão, pouca gestão e carência de recursos. E o que leva a filas quilométricas para o atendimento de saúde. E aí eu pensei, enquanto médico, já atendi lá no meu consultório, alguns pacientes de uma forma não estruturada, todo mês. Eu falei, se eu criasse uma plataforma onde a gente pudesse viabilizar e que cada colega de saúde pudesse dar uma horinha do seu tempo para atender uma pessoa que está nessa fila aqui. E assim nasceu o instituto. Como é que ele faz? Hoje, ele atende não qualquer pessoa, mas pessoas que vêm de outras ONGs para que a gente tenha certeza que essa pessoa que procura um atendimento gratuito, ela precisa e não pode pagar. Então, ela tem que estar inscrita no SUS, ela tem que ter tentado ter resolvido o problema dela lá e não ter conseguido, e ter uma renda familiar de até três salários mínimos. E ser assistida por uma das ONGs que eu vou mostrar para vocês na sequência. E o que o Horas da Vida faz? Então, quando essa pessoa tem um problema de saúde, ela procura o serviço social dessa ONG, explica qual é a queixa dela, a gente começou tudo no papel, e hoje tem uma plataforma totalmente digitalizada que faz isso. Então, uma vez que esse paciente descreve a queixa, essa queixa cai para um médico triador, que vai encaminhar esse paciente para o especialista mais adequado. Esse paciente é preparado antes da consulta, ele passa pela consulta, e no andamento da jornada dele, um grupo de assistentes sociais o ajuda a conseguir medicamento gratuito e exames gratuitos que são doados por meio de parceiros de laboratório. Hoje o Instituto cresceu e fez parcerias também com a indústria farmacêutica, que doa medicamentos, que é distribuído também por redes de farmácia. 100% gratuito. Para falar um pouquinho de números, a gente fica orgulhoso disso, porque cresceu, comecei com 5 amigos, hoje já são quase 3 mil voluntários, e no último ano a gente realizou mais de 60 mil atendimentos gratuitos, por meio de doação de consultas, exames, medicamentos, óculos e mapeamentos populacionais. Um dado interessante é que se a gente fosse contabilizar toda essa hora que é doada, poderia trazer um capital social ou um retorno financeiro bastante expressivo para a sociedade. Para falar um pouquinho da rede, esse número está até um pouquinho desatualizado, hoje são quase 3 mil voluntários de saúde, na sua grande maioria médicos, em 35 especialidades diferentes, mas além dos médicos a gente tem dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, todas as profissões de saúde. E como é que eles fazem? Eles dão uma hora do tempo quando eles podem, tem médico que dão uma vez por semana, outros uma vez por mês, no seu próprio consultório, como se fosse um modelo Airbnb. Então é uma plataforma que conecta os pacientes que precisam do atendimento aos profissionais que podem disponibilizar uma hora do seu tempo. Imaginem só vocês, o Brasil tem aproximadamente 400 mil médicos. Se cada um desse uma horinha por semana, quantas consultas a gente teria aqui? Hoje, somando o público dessas ONGs que a gente assiste aqui, são aproximadamente 90 mil pessoas, quando a gente considera os assistidos diretos e seus familiares. Esse é o público que o Horas da Vida atende hoje. O sonho é crescer para que a gente possa levar esse conceito para mais lugares, e para que mais pessoas possam fazer esse tipo de atendimento, e para que mais pessoas possam também receber esse tipo de atendimento. A atuação do Horas da Vida está localizada fisicamente em São Paulo, mas ela faz ações pontuais em outros estados, como mostra aqui nesse mapa. Aqui são alguns dos embaixadores do Horas da Vida, doadores de consulta, doadores de recursos, que ajudam a gente levar esse sonho para frente. O Horas teve uma grande visibilidade e repercussão como mídia espontânea, saindo nos principais canais de mídia do país, trazendo casos como aquele ali que está na Folha de São Paulo, o Micael. O Micael chegou para a gente, um menininho de 9 anos, estava na fila do SUS há mais de um ano, esperando por uma consulta de neurologia. Não conseguia aprender, sofria bullying, eles achavam que ele era autista. Então, ali chegando para o instituto, a primeira coisa que a gente fez foi entender o que o Micael tinha. E aí, antes de encaminhá-la para o neurologista, a gente foi primeiro entender se ele conseguia escutar e ouvir bem. Mas, para nossa surpresa, o Micael tinha 9 graus de miopia. O campo visual dele não ia mais que uma caneta BIC, de distância dos olhos. Então, ele via tudo borrado daqui para frente. E aí, quando a gente consegue entender de fato o que a pessoa tem, uma consulta simples de oftalmologia, uma doação de um óculos, esse menino viu a vida diferente. E a gente ainda mais. Aqui, felizmente, já a rede de apoiadores que doam produtos, serviços, apoios, e que contratam horas da vida também, porque parte da sustentabilidade econômica do instituto vem da venda de produtos e serviços que a gente faz para o mercado. Aqui, algumas das certificações e premiações que a gente ganhou ao longo desses anos. E, para finalizar, eu vou deixar só um videozinho aqui de convite de dois dos grandes apoiadores. e dizer que o que eu gostaria de deixar aqui como recado, como reflexão, é para que tudo o que vocês forem fazer na vida, considerem o outro. considerem que a solução, que o trabalho, que a fala, que a escuta, que o que vocês forem fazer, considerem o outro. A solução tecnológica. E assim, a gente vai buscar um pouco mais a humanização, que eu acho que é algo que tanto falta hoje na nossa sociedade, por mais moderna que ela seja, pode apertão. O programa Horas da Vida nasceu da ideia de um médico que fazia atendimentos voluntários em seu consultório para pessoas que precisavam, mas não poderiam pagar pela consulta. Nós, profissionais da saúde, podemos doar horas do nosso trabalho para a população carente. Se cada um puder fazer um pouquinho, no conjunto, a gente acaba atingindo muita gente. Horas da Vida. Uma hora que muda a sua vida. Gente, eu fui bem breve aqui, mas eu queria, nessas palestras, muitas vezes a gente mais aprende escutando do que falando. Então a gente tem um tempo aqui para discussão. Eu queria agradecer a vocês. Estou totalmente aberto aqui para a gente bater um papo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Júlia, eu sou publicitária, eu trabalho com comunicação na área da saúde. E eu queria saber como é que profissionais de outras áreas, que não são médicos, mas que de alguma forma estão envolvidos na área da saúde, conseguem participar do Horas da Vida ou de alguma iniciativa similar, se vocês têm contato com parceiros, como é que funciona isso, assim, para quem não é médico. Obrigado, Júlia. Olha, o Horas, ele é construído a muitas mãos. Todo o site, a comunicação, a frente de marketing foi feito por doação de publicitários e pessoas de comunicação como você. Então a gente vai estruturando essas pessoas que chegam, que fazem contato conosco, elas entendem o que ela pode fazer e assim a gente estrutura um trabalho. Tem que ser muito bem combinado, muito bem ajustado para a pessoa conseguir alinhar a promessa com a capacidade de entrega, mas a gente faz bastante isso. Todo o estatuto que o Horas da Vida tem para receber doações, para se tornar uma ONG, foi feito também por um escritório de advocacia. e assim a gente vai somando forças aqui. Boa tarde. Eu sou da área da saúde, sou farmacêutico e já trabalhei bastante no laboratório, em hospitais. A minha vida foi hospital e senti os dois lados das dificuldades, o lado médico, o lado do atendimento e principalmente a gente sente bastante ao lado do paciente mesmo. E depois de aposentado eu resolvi começar a trabalhar de uma forma diferente. Então com o conhecimento que eu adquiri, eu elaborei uma plataforma de atendimento exatamente na área de saúde, exatamente buscando para agendamentos de consultas, exames para pessoas que não têm convênio ou objetivando a um curso mais acessível e tal. E uma preocupação que eu tenho em mente é fazer um marco social também. Como eu poderia ainda atingir as pessoas que nem podem pagar. Eu tenho vontade de fazer isso e daí não sei como. Agora que eu justamente vendo o título da palestra e agora assistindo, eu até queria saber como que eu posso fazer para participar dessa, não sei como chamar, dessa estrutura. Da plataforma do Instituto. Para poder fazer isso aqui em Brasília. Eu vou fazer aqui em Brasília. Minha plataforma está saindo agora em julho, está nos finais lá. E é uma coisa importante. Eu já recebi até de uma clínica ou outra que eles gostariam sim de participar. Então seria questão acho que de cadastro para cá, para a clínica e os pacientes que de repente vocês devem ter. Não sei se já estão em Brasília ou não. Então daí poderiam procurar por a gente também, não é? Como é que é o seu nome? Jefferson. Jefferson. Obrigado aí pelo seu comentário. Existe a possibilidade sim. A gente já tem uma experiência com uma outra unidade que a gente levou para Curitiba. Mas depois terminando aqui, eu converso pessoalmente com você para explicar. Não é uma coisa tão simples quanto parece, mas existem possibilidades da gente fazer e crescer com o trabalho em rede. Bem, eu sou a Erika. Eu sou assistente social. E aí, para mim vir aqui na campus foi um desafio, porque eu fiquei pensando, eu não tenho nada de tecnologia. O que o assistente social vai fazer lá? Então eu vim justamente para ter ideias, porque eu tenho planos e intenções também de criar algum instituto voltado para as pessoas que não conseguem, de alguma forma, acessar o que a gente está acessando aqui. E aí, eu gostaria de saber como que, se você teve algum desafio, se teve como superou, de interligar a elite com a periferia. Porque quando você fala de médico, médico na periferia é difícil. As pessoas da periferia, elas têm dificuldade de acessar a rede. Médico, serviços especializados, de estar aqui. Eu sou aqui de Brasília. Aqui é um local elitizado. As pessoas da periferia, elas não conseguem vir aqui pagar 150 reais, 120 reais, cento e tantos reais. Inviável. Como que a gente faz para isso chegar na periferia? A experiência do Horas, de fato, esse foi um desafio. A gente entendeu que, para o médico, para ele sair, se deslocar e ir até a periferia para realizar consultas, não ia ser viável, ainda mais em uma cidade como São Paulo, que o deslocamento é muito complicado. O que a gente fez foi trazer as pessoas aos consultórios. Então, a gente triava os pacientes de acordo com a queixa dele e encaminhava para cada consultório. E aí, a gente foi levantando uma rede de parceiros, de aplicativos de mobilidade, como Uber, 99, que davam vouchers para esses pacientes poderem chegar até o consultório. Mas, tem um detalhe muito importante. Muitas vezes, essas pessoas, muitas vezes não, na maioria das vezes, essas pessoas são extremamente carentes. E o combinado com esses voluntários é o seguinte. Ninguém tem a obrigação de fazer a doação. Eles podem doar quanto e quanto eles quiserem. Mas, uma vez que eles se disponibilizam a fazer a doação, e isso tem no estatuto, tem nos termos de uso que eles assinam para entrar no instituto, eles assumem a responsabilidade de fazer um atendimento de forma humanizada e de forma digna. Então, eles recebem esses pacientes, independente da classe social, no mesmo consultório dele. Na mesma sala de espera, onde tem uma pessoa que podia pagar mil reais, tinha uma pessoa que ia receber o atendimento gratuito. Então, isso foi uma coisa muito legal. E a gente via até isso ultrapassar as barreiras do consultório quando chegava nos parceiros. E o laboratório se preocupava em fazer o treinamento para receber uma pessoa, muitas vezes, um pouco mais simples na recepção, e não ser tratada de forma diferente. Então, isso foi uma coisa muito legal e um aprendizado que a gente foi construindo aqui, junto do Horas da Vida. E aí a gente escuta do outro lado, para quem recebe atendimento, coisas como o paciente fala, ele até gostou de mim. E aí você imagina, deveria ser isso com todo mundo. E parabéns pela sua profissão. Acho que vocês podem fazer a diferença para muita gente. O que mais falta hoje é a comunicação. Primeiro a escuta, e depois a comunicação certa para a pessoa certa. Obrigado. Obrigado.